E bora em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará, governo do Pará, puxa minha banda, vai! Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, 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 oh Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz E nem precisar me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Se a Daniel Araújo Acosto Oh, paixão E não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, cuida de mim Inventa uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo ou coisa assim E eu já pensei no programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Diga que vai dormir na sua vida Diga que vai dormir na sua vida É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E não me deixe fora da sua vida Diga que vai dormir na sua vida E não me deixe fora da sua vida Diga que vai dormir na sua vida E não me deixe fora da sua vida Diga que vai dormir na 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 sua vida Já tem as entradas, são uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Pra outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volto a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero ter você pra mim Apaixonar os corações É assim que o Daniel Araújo se apaixonar Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não me faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Mais uma vez assim ó Não fala nada E deixa tudo assim por mim Não fala nada E deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós dois somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não me faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. 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 Meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor Tchau, tchau. Meu amor Meu amor Meu amor Tchau, tchau. Meu amor Meu amor Tchau, tchau. 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 Meu amor Difícil, não destrói o brilho do que é natural Você tem a alma que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã E eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Ei, meus vaqueiros! Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz E o meu coração não sabe contar dos dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado mais uma página Que foi do seu diário Que foi arrancada Sonho, chore e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário 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 Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Em nome da Fundação Federal do Estado do Pará Governo do Estado do Pará Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou E o que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Eu tenho o solo Como abrigo E traz o que é seu E venho morar comigo Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pra noite de lua E tem uma varanda É minha e que é sua Vem morar comigo Oh mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Oh mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pras noites de lua E tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Ó mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Ó mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Ó mega senhorita Vem morar comigo Obrigado gente, em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Vai compartilhando pra geral É o pra contato 8498 5529 Vem se apaixonar Gaçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciume até no perfume ela deixa no salão Gaçom, amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza E traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não A espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a dor de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Apaga a luz da minha mesa 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 Em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Obrigado por mais oportunidade Obrigado, meu Deus Por me abençoar sempre Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que a minha boca beijaram São minha Tuas mãos Essas mãos E essas mãos Apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro Teu olhar tão divino Que pela mão do destino Amém, tu me estes Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Eu tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Obrigado, meu Deus Valeu, gente Até a próxima Se Deus quiser Obrigado Vamos, Maurício Tamo junto Um abraço, meu filho Valeu, minha banda Tamo junto, misturado Show, papai Tchau 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 Tchau